Mega Funk, especial de pancada, a partir daqui, nosso sucesso incomoda. DJ, DJ Luiz PR, o DJ oficial do Paraná. DJ, DJ, DJ. DJ, DJ, DJ. DJ, DJ. DJ, DJ. DJ, DJ, DJ. DJ, DJ, DJ. DJ, DJ. Quando eu a vi passando daquele jeitinho De salto alto e rechido coladinho Eu olhei pra ela e ela olhou pra mim Como quem não quer nada de canto deu um sorrisinho Hoje a sireia é lá, quer navegar Vai deixar babando o pescador que quer pescar Hoje a sireia é lá, quer navegar Vai deixar babando o pescador que quer pescar Hoje a sireia é lá, quer navegar Vai deixar babando o pescador que quer navegar Vai deixar babando o pescador que quer navegar Vai deixar babando o pescador que quer navegar E com vocês e para vocês B.J. B.J. Luiz P.R. Minha mulher ficou pro rolê Na mente dela nem ia saber Desde a minha noite eu liguei pra ela Todo nervoso? Cadê você? Era maluco e eu li eu saio Descrição do que ia até sumir E de novo porra do sala Nas cadenas nós cantei Oi Henrique, oi Henrique Coloca um pontinho tipo P P P P P Isso, 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 isso Oi Henrique, coloca uma mina gemendo aí Isso, isso, carai, já que cê tá com tesão O que? 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 O que é isso? Tchau, tchau.